Fala galera, Helene do canal Yala Curiosa! Vamos conversar um pouquinho aí sobre a talvez extinção do papel higiênico no Brasil. Você já ouviu falar sobre isso? Tá sabendo de alguma coisa? Fiquei meio assustada quando eu vi também essa possibilidade. Mas antes da gente começar a conversar aqui sobre esse assunto, vamos deixar o like, isso ajuda bastante o canal. Caso você ainda não seja inscrito, se inscreve e ativa o sininho para todas as notificações. Lembrando que nós temos vídeos e lives nesse canal aqui todos os dias. Se você curtiu o nosso conteúdo e quiser continuar vendo conteúdos como esse, lembre-se que nós temos a nossa área de membros. Nós fazemos lives todas as terças-feiras às 8 horas da noite. Então é só você clicar aqui embaixo e tornar-se um membro. Nós temos todos os nossos parceiros também. Vou colocar aqui um recadinho do parceiro nosso. Você é profissional de estética e deseja se tornar um expert em tratamentos a laser? Conheça agora o curso Expert em Laser, disponível na plataforma Hotmart. Com ele, você irá aprender as técnicas mais avançadas de depilação, rejuvenescimento e outras aplicações de laser. Tudo com aulas práticas e teóricas ministradas por um profissional renomado na área. Não perca tempo, invista em seu conhecimento e destaque-se no mercado de estética. Acesse agora mesmo o link na descrição e adquira já o seu curso Expert em Laser. Belezinha, recado dado. Nós temos aqui vários cursos que estão disponibilizados para vocês na descrição. Temos também link ali da Oralume para você entrar em contato com o Dr. Luiz Fernando e com a equipe dele para você poder tratar a sua saúde bucal ou fazer aí de repente uma harmonização facial. Você que decide. Entre em contato. Marque a sua avaliação que ele está esperando lá de braços abertos para poder atender vocês com todo o carinho que ele já atende a nossa família aqui também. Os telefones estão aqui na descrição. Sempre dê uma olhadinha que aqui sempre tem coisas interessantes para vocês. Bora conversar um pouquinho aí sobre esse probleminha do papel higiênico. Será, gente? Será realmente que o papel higiênico vai ser extinto no Brasil? Pois é, a matéria está dizendo isso. O papel higiênico vai acabar de vez no Brasil. Conheça a nova tecnologia que chegou no país. Gente, chegou uma tecnologia maravilhosa no país, tá? Se você ainda não está sabendo, você está completamente desatualizado das coisas que estão rolando. Um banheiro inteligente promete acabar com o consumo de papel higiênico de uma vez por todas. O banheiro é inteligente. Só não foi inteligente quem fez, né? Porque talvez você não consiga comprar esse banheiro inteligente. E conversando um pouquinho aqui com a galera em casa, a ideia não é nada inovadora. Só é mais moderna. Mas vamos lá. Ai, ai, ai. É só a ideia boa que tem nesse país? Gente do céu. Você já se imaginou no futuro sem usar papel higiênico? Não. Claro que não, né? Pois saiba que essa realidade está mais próxima do que a gente imagina. Afinal, temos a tecnologia a nosso favor para facilitar uma infinidade de coisas que fazemos todos os dias. Jura até fazer isso também? É uma mãozinha que vem depois no final e dá aquela limpada? Mas ninguém espera que coisas tão simples como usar um papelzinho na hora que a necessidade fisiológica aperta possa ser alvo de uma mudança tão drástica na nossa realidade para os próximos anos. Mas é isso mesmo que vai acontecer. Por isso, hoje vamos apresentar aqui, através dessa matéria, os banheiros high-tech. Tudo é high-tech agora. Que vão revolucionar o mundo. Conheça mais um pouquinho sobre ele. Gente, lembrando que esses vídeos aqui eu faço sem cortes. Se tiver erro, se tiver respiração errada, se eu ler alguma coisa errada, é tudo no seco. Tudo sem corte, tá bom? Fim do papel higiênico. O banheiro high-tech será o futuro. O futuro que é o passado. Compre uma pequena diferença. Vamos lá. Ter um lencinho descartável na bolsa é sempre útil. Seja para tirar o excesso de batom, secar as lágrimas, reter o suor da testa ou usar naqueles dias que estamos resfriados. Sem contar a utilidade principal desse papelzinho, é claro. Lógico, né? Que é limpar um popozinho. Brincadeiras à parte, o papel higiênico pode estar com seus dias contados depois de uma invenção surpreendente. Que são os banheiros high-tech. Você já ouviu falar nisso? Eu já ouvi falar. Tipo bidê. É tipo isso. Pois bem, um banheiro high-tech nada mais é do que um vaso sanitário inteligente capaz das pessoas eliminarem de vez o uso do papel higiênico. Uau! Pensaram lá atrás, né? Já chamava bidê. Mesmo existindo uma infinidade de modelos de papel no mercado que vão desde maciez até camadas extras pode ser que esse item não seja mais encontrado na residência das pessoas aqui há alguns anos. Vai demorar um pouquinho. Vocês vão entender por quê. Se você está curioso para saber como funciona esse banheiro super inteligente, high-tech e economizar dinheiro sem precisar comprar rolos e mais rolos de papel higiênico vamos falar um pouco mais sobre ele no próximo tópico aqui embaixo. Vamos lá. Como funciona então esse banheiro inteligente? Bom, lembre-se, gente, que para você ser inteligente, né? Não precisa muito. Eles só pegaram uma coisa e colocaram dois em um. Foi isso que eles fizeram. Já sabemos que existe o papel higiênico de todos os modelos. Claro, triângulo. Modelos é fogo, né? Ai, ai. De vários tipos eles quiseram dizer na matéria. Mas para quê, né? Inteligência para quê? É só o vaso que é inteligente. De repente a matéria não é tanto. E cada vez que eles se tornam mais modernos, entre aspas, mais caros eles ficam. O quê? O papel higiênico? Nunca vi um papel higiênico circular, por exemplo, uma bolinha. Quando você acaba, você vem e passa a bolinha. Nunca vi. É sempre a mesma coisa. O rolo sempre do mesmo formato. Não vi. Olha, eu ando em muitos lugares. Mas eu nunca vi em outro formato que não seja quadradinho, né? Seja ele de folhas únicas, que você vai puxando um a um, ou rolinho. Mas tudo bem. Inclusive tem uns por aí que vão além de um orçamento razoável para a compra de um item dessa natureza. Além disso, esse produto se tornou um sério problema para o meio ambiente. Claro que sim. Então, pensando na sustentabilidade no futuro do nosso ecossistema, especialistas afirmam que os banheiros high-tech serão a solução para o planeta. Uau! Eles certamente vão contribuir para minimizar gastos com pH a longo prazo e que a tecnologia vai ajudar nas questões de preservação ambiental. Para isso, já existe o vaso sanitário inteligente, o NUME 2.0, que consegue lançar um jato de água capaz de fazer a limpeza necessária das regiões íntimas, sem necessidade de papel higiênico. Legal, se acabou, né? Dá descarga e... Uau! Aquele susto! Ou o famoso bidê, chuveirinho dentro do vaso sanitário, certo? Além do jato de água, esse aqui também, possui um dispositivo potente que emite ar para realizar a secagem da pele. Se for forte nesse de shopping, a gente vai sair voando do vaso. Porque o negócio, imagina o frio, caso você acabe de usar, né? Aí, se a água não for aquecida, deve ser, né? Porque o preço não é nada lá dessas coisas. Mas, caso não seja com água aquecida, caso você compre um modelo mais semprinho, com água fria e depois um jato de água, você vai ficar com, né? Com problema de gripe naquele lugar. Mas é importante lembrar que o banheiro inteligente não está ao alcance de qualquer um, claro que não. e custa bem caro. Atualmente, seu preço é de aproximadamente 5.625 dólares. Ou seja, 18 mil reais. Mas, se é em prol da preservação ambiental, quem possui condições de comprar um, com certeza vai aprovar essa novidade. Claro que sim, né? E aqui eles colocaram várias coisas que deverão deixar de existir muito em breve, gente. Eu achei muito interessante essa matéria, porque além do super bidê que eles criaram, né? Que agora já vem com vendinho também. Eles também já estão nos dizendo o que sairá de linha, o que vai ser descartado também daqui a algum tempo. O avanço da tecnologia e as novas tendências estão capazes, estão cada vez mais em evidência na vida de cada uma das pessoas. Por esse motivo é comum que algumas coisas tornem-se completamente substituíveis, principalmente ao considerar-se as novas facilidades e propostas. Dessa forma, considerando o cenário atual e as possibilidades futuras, estima-se que algumas coisas deverão deixar de existir em breve. Na verdade, muito antes do que muitos esperam. Olha só, muito antes do que você espera, hein? São elas, o quê? Revistas físicas. Já não existe. Quem hoje compra revista? Muito raro. Jornal físico. Bom, talvez tenhamos que voltar, porque já que eles estão proibindo a gente de ler matérias online, talvez a gente tenha que voltar a comprar jornal, não é? Nem que seja para usar de papel higiênico, já que eles vão tirar o papel higiênico do mercado. Ou não vai ter mais papel de coisa nenhuma. Câmera digital. Isso a maioria das pessoas realmente já não usam mais. Tudo agora é no celular. Mas tem muita gente que ainda utiliza para criar conteúdos. Mas também vão proibir, por isso que vai sair de linha. Dispositivos externos de armazenamento, como pendrive. Provavelmente. Ainda usamos? Usamos. Mas vai sair de linha também. Mapas físicos. Isso é interessante. Vamos tirar esses mapas que as pessoas utilizavam antigamente, para poder saber as rotas das coisas e tal. Agora vamos fazer tudo online e é melhor? Porque se precisar mudar o tamanho das coisas, fica mais legalzinho. Notinha de compra. Comprovantes de venda, né? Tudo que relaciona a papel, eles estão tirando aí da existência. Agência de viagem. Não vai precisar porque vai todo mundo ficar preso. Ninguém pode. Elas vão fechar. Não vai existir mais, tá bom? Por que que não vai existir? Porque a realidade aumentada vai fazer com que você coloque aquele óculos, né? Utilize o óculos e você se sinta naquele lugar. Não precisa mais da agência de viagem. Te levar ao lugar, certo? Entregadores também. Talvez não exista mais. A galera que entrega algumas coisas aí, talvez não exista mais. Porque os drones vão entregar. Telefone público. Realmente não existe. Fax. Nem sabemos mais do que se trata. Relógio e modelos analógicos. Realmente. Senhas. Não vai precisar mais de senha. Oxe, então como é que a gente vai acessar as nossas coisas? Com algum chip? Alguma coisa assim que esteja em você? Né? Que você não vai precisar mais digitar senha? Hum. Senha não. Livros impressos. Não vai ter mais. Olha que interessante. Por quê? Usa papel. Não é sustentável aquelas coisas, né gente? E pra que existiam os livros impressos? Se eles estão mudando as obras. Né? O que foi escrito lá atrás, hoje já não é mais considerado politicamente correto. Então eles mudam os termos de obras clássicas que já foram lidas por milhares de pessoas. Pra que livro? Não é verdade? Vamos só assistir a TV estatal com o conteúdo que eles permitem que você assista. Telefones com botões. Talvez também não exista mais. Os nossos celulares já não tem botão, né gente? A gente sabe. Só pode ligar e desligar. Mas eu não sei onde é que nós vamos ligar e desligar se não tiver botão. Além disso, já existem também algumas coisas que já estão até mesmo em processo de desuso. São elas. O despertador. Pra mim não funciona mesmo. Certo? Telefone fixo. Realmente não tem. GPS. As pessoas não estão usando. Estão usando o Google Maps ou o outro lá. O Waze. Materiais em formato de papel. Sim. Eles estão pela sustentabilidade. Tirando o papel de uso. CD, DVD, conta física. Olha aí o que eu falo sempre pra vocês. Comece a se adaptar com contas digitais. Porque contas físicas, agências físicas, não vão existir mais. O custo é muito alto. Então é mais fácil eles migrarem todo o processo para o digital, o online, né? Que fica muito mais fácil ter controle. E também muito menos gasto. Calculadora. Eu uso outro celular também. Realmente não existe. Cheque. Ninguém mais passa cheque. Chave. Aí pegou. Como que não vai existir chave? Então nós vamos ter alguma coisa na gelava. E eu de volta com arrependido. Nós vamos ter alguma coisa na gente então que vai abrir as portas assim? Sem precisar de uso da chave? Será tipo cartão? Ou um chip? Carregamentos via cabo? Não sei. Não sei. Teremos que carregar os nossos celulares ou aparelhos que precisam ser carregados via energia solar? Ou você? Será? Ou a internet das coisas não precisa mais de celular? Será? Não sei. Dicionário. Pra que dicionário? Estão mudando toda a língua portuguesa, né? Tá aí, gente. A matéria mostrando pra nós que o papel higiênico parece que vai sair do uso, né? Então faça o seu estoque caso você ainda não tenha condições de comprar, de repente, esse vazinho sanitário de 18 mil reais. Que além de ser um perfeito bidê, né? Que dá um jato d'água. Que tem que ser um belo jato. De repente pra limpar, né? O trem ainda vai ter um ventinho. Depois só assoprando pra ficar cheirosinho. Quem sabe não burrifa até um perfume. Não sabemos. Tem pessoas que já tem esse vazio sanitário? Já. Pessoas que tem muito dinheiro. Mas nós somos pobres. É bom você fazer um estoque de revista e jornal. Porque o papel higiênico, pelo que eles estão contando aí, vai sair do uso. Jornal é até difícil de achar hoje em dia, né, gente? Então já vai pensando aí, de repente, em lencinhos umedecidos, como a gente vem falando. Pra pessoas que não tiverem condição de comprar essa maravilha high-tech de 18 mil reais a princípio. Bom, gente. Isso aqui foi mais um vídeo canal Iela Curiosa. Até longuinho, que não queria me estender tanto, mas eu achei tão interessante essa matéria. E mostrando pra nós que, de repente, em algum momento, vai haver uma mudança, um botãozinho de mudança. E que a gente não vai precisar mais de chave, de carregador, porque a internet será você. Você ligado e plugado na internet das coisas. Ok? O que vocês acham? Vocês acham que isso está muito longe de acontecer? Deixa aqui nos comentários. Eu quero saber. Você hoje conseguiria se ver sem o uso do papel higiênico? Ou dessas outras tecnologias que eles estão dizendo que vão desaparecer? Conte pra nós. O que você já está fazendo pra que você não fique desabastecido do seu papel higiênico? E também de tecnologias que eles já estão querendo tirar de circulação. Certo? Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra todas as notificações. Aqui embaixo tá rolando a nossa rifa. Não se esqueça. Produtos da Herbalife ou mil reais. Você escolhe. É só você reservar seu número e mandar pra mim o comprovante que eu já libero pra você. Certo? Dia 31, se tiver com toda ela completinha, a gente já faz o nosso sorteio. Certo? Dê uma olhadinha nos links aqui embaixo dos cursos. E a gente se vê mais tarde aqui no mais um vidinho. Videozinho do Eu e Ela Curiosa. Muito obrigada por assistir esse vídeo e até lá. Tchau, tchau.